Gangrel são forasteiros, vagando por regiões selvagens e subúrbios, desviando-se da política e da intriga. Mantém-se em sintonia com a natureza e com a besta interior. Valorizam a sua liberdade e são preparados para lutar por ela. O clã agora se juntou ao movimento anarquista. Eles não serão intimidados e suas garras são profundas. Olá Cainita, olha eu aqui de novo para mostrar para você o deck Gangrel. Isso mesmo, o novo lançamento da Conclave Editora no Brasil, o deck do Gangrel em português. Antes de mostrar o que vem nesta caixinha aqui, essa caixinha que é pura maldade, quero te convidar a se inscrever aqui no canal e deixar o like para o vídeo, é muito importante para a gente e comentar aqui embaixo o que você achou. Temos um vídeo super legal, um vídeo de tier list, o link está aqui em cima no card, você pode clicar para você ver quais são os melhores decks ou os piores decks dessas novas levas que estão vindo aí, dessa nova leva que está vindo aí de decks da 5ª edição. Se você quiser adquirir eles, todos eles estão disponíveis também na Store da Garagem do Nerd. Então você clica aqui embaixo, tem um link para você ir para a Store da Garagem do Nerd para você poder comprar o seu deck e poder complementá-lo aí com vários outros acessórios que tem só no site da Garagem do Nerd. Então bora lá ver o que tem aqui nessa caixinha maravilhosa. Começando aqui, vamos abrir esta caixinha maravilhosa. Como sempre aqui tem as informações do deck, a logo da Black Shout, a logo da Conclave. A caixinha ela vem com um plásticozinho aqui, olha só, tem um plástico protetor e tem uma informação, olha só, tem uma cartinha aqui, tem uma carta, uma proxy da Hannah Nikolainen, tá? Uma Anark. Tá aqui embaixo um texto, ó, tem um textinho, vamos ver o que que tá escrito aqui, ó. Olá, percebemos o erro na impressão, mas não se preocupe, iremos fazer a reposição desta carta. Basta entrar em contato com o nosso saque através do seguinte link, conclaveweb.com.br barra, é, é, hashtag saque contact, ponto ponto. É, por enquanto divirta-se criando as mais diversas habilidades para esta vampira. se preferir, pode utilizar esta impressão como proxy. É claro, respeitando as regras para torneios sancionados. Boa diversão. Então tá aqui uma proxy que eles mandam, porque aqui tá a versão oficial aqui da Hannah, né, como que é a carta de B20. Provavelmente isso aqui é um erro de impressão que veio na carta, mas eles já sabiam desse erro de impressão e pra não atrasar o lançamento, já mandaram assim mesmo, e aí você, é, tem essa proxy aqui pra você poder colocar no lugar e ver. Então tem aqui a pacotinho, vamos abri-lo e vamos ver o que que tem aqui pra você jogar. Então temos aqui os vampiros, vamos separar os vampiros de cripto aqui pra eu poder falar com você. Deixa eu ver se não tem mais nenhum aqui que veio sem querer. Não, não tem nenhum. Então vamos lá, vamos deixar isso aqui, vamos deixar essa cartinha aqui, vamos tirar essa caixinha daqui. E vamos lá, nós temos aqui um Crawl, que é um anarquista, capacidade 5, que tem, é, metamorfose, não, animalismo super. Temos Darius Ziegler, temos a menininha que não tem nada, pode ver que ela tá toda em branco. Olha, tá toda em branco a carta, veio sem nenhum texto, então tem um textinho dela aqui que é a carta dela. Tem uma Indira, tem um Joaquim Cadiz, Joaquim Cadiz, tem aqui o, a, a Camille Perkses, é, Martina Stornovica, é, não, Snarvikovica, sei lá, é isso aí. Tem mais uma cópia dela. Tem o Maximiliano, que aí quem é nada mais, nada menos que o Max Cavaleira, olha o Maximiliano. E ele tá com o texto errado, gente, tá, então, fique atento aí que o texto dele tá errado. Ele tá falando que ele é barão anarquista de Belo Horizonte e ele tem mais um de sangrar. Ele não tem mais um de sangrar, ele tem mais um de força, tá, então essa carta, ela também tá errada. Temos aqui, e temos, é, uma, o Nathan Turner e o Ruslan, é, Fedrocrico. A Cripta é uma Cripta bem pequena, você pode observar aí Vampiros Capacidade 3, Vampiro Capacidade 2, Vampiro Capacidade 4, outro Vampiro Capacidade 3. A ideia desse deck são Vampiros pequenos, são Minions pequenos que vão blocar e vão bater. Então você vai ganhar aí na quantidade e não na qualidade. Tem também o Maximiliano, obviamente, um barão anarquista, Capacidade 7. Provavelmente montarei um deck com ele, não ele sendo Star, mas ele sendo importante aí no deck pra poder colocar aí Belo Horizonte. Só quero lembrar aí pra quem criou essas cartas aí, Belo Horizonte não é anarque, tá, gente? Belo Horizonte é sabá. Vamos separar as Masters aqui, pra falar com você o que que vem de Carta Master. Separar de partes em partes é mais fácil, né, do que ficar olhando. Pô, pô, o que tem aqui? Passou batido. Na última vez que a gente gravei o de Minister, ele ficou meio batido, porque eu passei aí, fui, voltei, voltei, voltei mais uma vez. Então vamos separar por tipo aqui, pra falar o que que vem de Master, como que será que esse deck se comporta com essas Masters. Então vamos lá. A primeira Master aqui é um Campo de Caça Zoológico. Campo de Caça Zoológico é um Hunting Ground aí pra você ganhar Bloodzinho aí pros seus Gangrels, Gangreys. Tem um Jack Sorridente, que é uma Smiling Jack, uma carta muito boa pra você poder ir alimentando ela com Blood, os jogadores vão alimentando ela com o Pool, né, e os jogadores vão queimando Blood ou Pool durante a Untap. Então provavelmente você vai ter um deck que você vai ter que blocar com a Smiling Jack, defendê-la, né. Tem a Boate. A Boate, ela é um local, quando ela, a carta jogada, quando seu controlador mudar, o controlador escolhe o Vampiro pronto, ele controla, pra destravar, pra dar dois Blood. Então é uma, é uma The Hack. Então você dá dois Blood aí pro seu Vampiro, pra você poder alimentar o Vampiro. Tem um Refúgio Descoberto, uma Heaven Cover, que você coloca no Vampiro e qualquer servo pode entrar em combate com esse Vampiro, com uma ação direta, com mais um Stealth. E o Vampiro que tá com a Heaven Cover, ele, que é o Refúgio Descoberto, né, ele pode queimar essa carta com uma ação direta com um Stealth. Então você colocou a Heaven Cover, a ideia é colocar a Heaven Cover e já ir rushar lá. Porque na próxima Antep, o Vampiro pode tentar, é, queimá-la. Só que aí você também, se for um deck de bloco, você pode parar isso, né. Temos uma Faminha aí, sempre bom pra deck de porrada. Você coloca uma Faminha no Minion, e o Minion vai lá, e se ele for pra Torpor, ele perde 3 de pull. Então tem aquela ação chata, escrota, que é, bota a Faminha, bate o Minion com a Faminha, o Minion da Faminha cai, e depois que ele cai, você tira do Torpor, na Maldade, na Trairade, e bate de novo, ele fica queimando 3 de pull. Tem um, é, Ecoterroristas. Ecoterroristas, uma carta de Gangrel, que é o seguinte. Custa 2 pull, trave durante a sua influência para adicionar um Blood a um Gangrel na sua região não controlada. Então, olha aí, pra você poder trazer novos Gangrels sem pagar pull. Temos aí, Bonecas de Sangue, uma Blood Doll básica. Como os Minions são pequenos, a Blood Doll, ela funciona melhor que a Vessel. Porque como o Minion já é pequeno, já coloca a Blood Doll já no turno e já volta. Não tem aquela necessidade de ficar voltando todo turno. E aí é o seguinte, tem aquela briga sempre, qual que é melhor, Blood Doll ou Vessel? Depende, depende. Tem decks que a Blood Doll é melhor, tem decks que a Vessel é melhor. Como esse deck é um deck de porrada, ele bate, se o cara descer uma Vessel e querer queimar sua Blood Doll, você vai lá e bate nele. Você vai lá e bate nele e vai assim, ó, por que você queimou minha Blood Doll? Não faça isso de novo. Toma essa porrada aí pra você não fazer isso. Então você vai ensiná-lo aí com a sua mão, com as suas garças. Temos aí a Ferrovia Anarquista. É um local único, trave pra conceder mais um Stealth a um Anarque. Então, a açãozinha aí pra ganhar Stealth. E temos uma cópia pelos fundos. É um local que você vai travar pra conceder a um Gangrel que você controla mais um Stealth. Então temos um Stealth pela Porta dos Fundos e um Stealth pela Ferrovia Anarquista. Se precisar de Stealth, o deck tá concedendo um Stealth razoável. Vamos guardar as Masters aqui. Vamos tirar as Masters e vamos agora para outras casas. Vamos separar as de combate aqui, que já tá fácil pra mim. Separar as de combate que fica melhor para poder mostrar. Então vamos separar aqui. Estou separando. E aí, como é que você tá achando esses decks? Esses lançamentos estão muito legais. Espero rapidamente que a Conclave lance os decks de First Blood, os novos First Blood. Tem umas cartas muito boas dos novos First Bloods. E o Fall of London, né? O Fall of London é o último lançamento. O Fall of London em português vai ser bem legal também se a gente tiver ele em breve. Forma do Lobo. Duas cópias de Forma do Lobo. Bom, o que a Forma do Lobo faz? É uma carta de Protin, metamorfose. Somente utilizável antes da distância a ser determinada. Então é antes de determinar a distância. Um Vampiro só pode jogar uma Forma de Lobo por combate. Beleza? Então só pode jogar uma Forma de Lobo. Esse Vampiro, no básico, ele recebe mais um de Força. E no Super, ele recebe mais um de Força e um Press opcional. Então é pra bater mais no cara. Duas Formas de Lobo. Temos Forma Oculta. Quatro Formas Ocultas. O que a Forma Oculta faz? É uma prevenção. Você previne X mais um, sendo que X é o que você vai gastar. Aqui é melhor pra ver. Sendo que X é o melhor que você vai gastar. E no Acima, você pode prevenir e ter um Press opcional. Então você vai prevenir e vai continuar o combate. Afinal de contas, esse deck é pra bater, meus amigos. Temos duas Garras dos Mortos. A Garra dos Mortos é o seguinte. É uma carta de Protin também, custa um sangue. Nessa rodada, o dano dos golpes de mão do Vampiro é agravado. Então você já vai falar ali que o golpe é agravado. E no Super, ela dá uma manobra. Então se o cara manobrou pra longe, não, meu amigo. Vem pra pertinho aqui que eu preciso de você. Ou então ele vai pra perto e fala assim. Não, eu quero bater de longe em você. É a opção aí do Freigas. Temos duas peles de urso. Pele de urso, você pode usar ela tanto no animalismo ou no Protin. Vamos lá. Somente utilizável antes da distância ser determinada. Um vampiro só pode jogar uma pele de urso por combate. Ela gasta as duas disciplinas, tá? No básico, nessa rodada, esse vampiro recebe mais um de força e pode prevenir um de dano. Então é mais um de força e previne um de dano. No Super, nesse combate, esse vampiro recebe mais um de força e pode prevenir um de dano a cada rodada. Então toda rodada ele vai prevenir o dano ali. Temos ali um, dois, três, quatro, cinco, seis corvos carniceiros. Serve, carry and cross. É uma carta básica pra quem gosta de bater de longe. Que é animalismo. Somente utilizável antes da distância ser determinada, o vampiro pode jogar somente uma corvos carniceiros por combate. O servo oponente recebe um de dano ambiental a cada rodada neste combate, durante resolução normal. Como acima, mais dois de combate. A vantagem do corvos carniceiros é que ele funciona de perto ou de longe. Mais uma vez, ao gosto do freguês. Essas são as cartas de combate desse deck. Então você vê que tem umas cartas que tem prevenção aqui, tem mais umas cartinhas de combate. Obviamente você vai ver aí o que vai ser melhor pra você. Aumentar o combate, diminuir o combate, aumentar a prevenção. Então esse é um deck starter, pra você sentir ali o que você precisa melhorar e depois você vai separar o que você precisa e montar o seu próprio deck. Gosto de dizer sempre que dois decks desses, você monta um bem massa pra jogar ali. Vamos pras reações aqui, que elas já estão mais perto, mais fáceis na minha mão aqui, pra eu poder separar. Então vamos separar todas as cartas de reação, pra eu mostrar pra você aí o que que vem nessa parada legalzinha desse deckzinho aqui. Que é um deck de bloco, tá gente? Ele é um deck pra blocar. Ele faz ações, obviamente, mas o foco dele também é o blocozinho. Então vamos lá. Temos aí em estado de alerta, temos aí cinco cópias de em estado de alerta. Uma ONG vive uma carta pra deixar o vampiro pronto pra agir, apto pra agir. Lembrando que em estado de alerta só pode ser jogada um por vampiro, por tudo. Temos aí quatro esquema de proteção. O que que o esquema de proteção faz? Porque pode não ter reflexo. Ele requer um Anark, então seu deck é um deck de Anark, então você vai poder usá-lo tranquilamente. E é o seguinte, mais um de percepção, com mais um de percepção adicional se o vampiro for titulado. Então se ele for um barão, ele vai ter mais um de percepção. Deixa eu só arrumar esse aqui pra ficar bonitinho, pra você ver as quantidades das cartas aí. Tem uma Ecologia Profunda, uma Deep Ecology, que ela tem as três disciplinas, então ela tem três efeitos. A vantagem dos decks de Anark são essas, tipo assim, de uma carta. Ela tem três efeitos possíveis, uma pra cada disciplina, então ela roda em vários decks. Essa carta requer um Anark. E no Animalismo, somente utilizável durante uma ação direcionada a você. Essa ação tem mais dois de percepção. Na Fortitude, reduz o Bleeding você em dois. Olha a vantagem, reduzindo o Bleeding. Um clã que talvez não reduzia Bleeding, que era o Gangrel, agora reduz com essa carta de Anark. E na Protin, somente utilizável por um Vampiro travado. Este Vampiro queima um Blunt e destrava. Então você pode levantar, você pode dar mais dois de percepção. E se ainda assim você não conseguir pegar, você reduz o Bleeding em dois. Então a carta faz as três coisas. Eu colocaria mais cópias dessa carta aqui. Não só duas, talvez mais ainda. Temos quatro cópias de Guiado por Gatos. Temos aqui três cópias de Guiado por Gatos, que é o seguinte. Ela é de Animalismo, somente utilizado por um Vampiro travado, que bloqueou. Após a resolução do bloqueio, destrava o Vampiro. Mais um de Percepção. Então mais um destrava e mais um de Perception. Para o gatinho. Aqui, olha o gatinho. Então está aqui o gatinho. Temos Olhar da Selva. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhars da Selva. O que o Olhar da Selva faz? Vamos lá. É uma carta de Gangrel. Requer Gangrel, então não requer disciplina. Somente utilizado por um Gangrel travado. O Gangrel tem que estar travado para você usar. Esse Gangrel destrava e tenta bloquear. Durante essa ação, esse Gangrel pode queimar um de sangue para receber mais um de Percepção. Trava esse Gangrel após a resolução dessa ação, se ele não bloqueou essa ação. Então se ele não bloqueou, você vai travá-lo. Viu aí, galera? Seis cartinhas dessas. Então é um deck de bloque. É um deck para parar a ação do adversário. Temos aí cinco Ecologia Profunda, que já estava aqui, que já estava misturado. Então nós não temos uma. Olha só o que eu falei errado. Deep Ecolas. Tem muita. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Elas estavam perdidas ali. Então tem seis Deep Ecolas. Cara, já é uma quantidade boa agora, hein? Agora que eu tinha falado que era pouco, eu se comprar outro, dois, então eu ficaria ali com oito, por exemplo. Oito para mim é um número massa para essa reação. Então temos as cartas de reação desse deck de Gangrel, que é um deck de bloque. Bloque para dar porradinha na galerinha. Isso aí. Vamos agora para os Retainers. Temos aí os Retainers, que são aqueles aliados que você coloca no Vampiro. Fica colado no Vampiro o Retainer. Diferente do aliado normal, né? Então não confunda aliado com o Retainer. Retainer, nós temos dois tipos de Retainer. Nós temos o Bando de Corvos. Custa um Blood. É um animal de um de vida. Custa um Blood e é de animalismo. É o seguinte, no básico, o Bando de Corvos causa um de dano ao servo durante cada rodada de combate, durante a resolução normal do golpe. Como acima, o Bando tem dois de vida. Então é um Corvinho que fica ali para dar um de dano nos caras. Então, dois Corvinhos. Temos o Corvo Espião. Corvo Espião é um animal que tem um de vida. Custa um de Blood. É de animalismo. O Empregador, que é o cara que está com ela, né? Recebe mais um de Percepção. Como acima, mas o Corvo tem dois de vida. Então é um Corvinho com dois de vida que dá Intercept. Dois Corvinhos desce e eu acho que é legal no deck. Você coloca ali para ter um Intercept fixo no Gangrel. Então, dois Retainers. Vamos colocar aqui. Vamos para, agora, as ações do deck. Vamos para as ações do deck. Vamos para o aliado primeiro. Vou separar as ações aqui. Depois vamos para o aliado, que só tem um aliado. Então, já faço. Que é Dois Dedos para Você. Que é o Double Durst. É um aliado de Gangrel. É um Lobisomem único. Então, só pode ter um dele na mesa. Que tem três de vida. Um de força e um de Bleach. Dois Dedos para Você tem mais um de Furtividade. Então, ele tem mais um de Stealth. Se Dois Dedos tem dois ou menos de vida durante a sua fase de Stravar, ganha um de vida. Então, Dois Dedos é um Lobisomem que vai voltando. Tem três de vida. Um de força e um de Bleach. Então, o aliado, você vai chamar ali que vai ficar Bleach dando. E vai ficar, talvez, blocando também. E como ele tem Stealth, ele pode ir chamando as ações que você não necessita de Vampiro. Não necessita de clã nem disciplina. Para ele poder usar. Vamos guardar os Dois Dedos aqui. Um aliado bem legalzinho aí. Não sei se... Talvez eu tiraria ele do deck. Não sei se ele ficaria no meu deck, não. Mas pode ser que fique também. Eu não testei também, né? Vamos ver quando eu testar o meu Gangrel. Ver o que que ele vai... Como que ele vai se comportar. Vamos lá. Vamos para as ações do deck. Constante Revolut. Duas Constantes Revolut. Constante Revolut é uma carta super legal. Que eu estou tentando ter querido colocar no meu deck de Anar. Que é o seguinte. É uma carta que você tem um de Stealth para poder colocar ela. Ela requer um Anar que ela é única. Coloca essa carta em jogo com um contador. Durante a fase de destravar, adicione um contador a essa carta. Durante a fase de destravar de outro Matusalém, aquele Matusalém queima X de recursos. Ou X cartas aleatórias da mão. Onde X é a quantidade de contadores nessa carta. Qualquer Vampiro pode queimar essa carta com uma ação direta que custa 1 de recurso. Então, duas Constantes Revolut para poder ficar descartando as cartas. Duas porque você vai tentar blocar, vai tentar defender ela. Mas se ela for embora, você tem outra para poder jogar. Você não vai deixar o cara queimar de cara. Então, é sempre legal você tentar defender ela. Para o cara gastar um recursozinho ali. Mas você não vai gastar muito não. E aí você vê que ele vai queimar mesmo. Queimou, ok. Queima um de recurso. Na sua próxima ação, você vai colocar outra. Tem Deep Song. Nós temos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Deep Songs. Deep Song é uma carta básica de animalismo. Uma ação que ela tem dois efeitos. No básico, ela é bleed mais um. Então, ela é versátil porque você pode bleedar. E no Super, ela é uma carta de Frenzy. E você entra em combate com o Vampiro e trava ele. O Vampiro Walvo é considerado servo-agente durante a ação. Então, ele vai falar primeiro. A vantagem dele falar primeiro é que você não precisa ficar gastando suas cartas. Porque você não sabe o que o cara vai fazer. Então, se ele está agindo primeiro, você vai falar depois dele. Temos aqui uma reflorestamento. Que é uma ação. Que você queima uma location e queima dois recursos ao controlador. Então, queima um local e queima dois recursos. É muito bom. Se o cara está com aquela location boa ali, você vai tirá-la do jogo. Temos aí Thing. A Assembleia. Que é a coisa. Coisa. Vou fazer uma coisa. Qual coisa? A coisa é, com mais um Stealth, adicione dois Blunts ao Gangrel na sua região não controlada. Se o clã tem a dificuldade para poder passar para baixo e chamar novos Vampiros, a Assembleia agora acelerou isso. A Assembleia agora faz você blotar mais Gangreis para você bater nos seus adversários. E blitar também. Então, essas são as cartas de ação. Não tem muita ação porque o deck é de bloco. Mas tem umas ações consideráveis no jogo aí. Vamos agora para as modificações que são as últimas coisas que eu não falei ainda. Tem controle da terra. Temos quatro controles da terra. O que controle da terra faz? É o modificador de protein. Costum de sangue dá um de Stealth ou dois de Stealth. Então, se precisar que aquela ação entre, dois de Stealth aí para você. Forma de morcego. Duas formas de morcego. Uma reação ou um modificador. Veja bem aqui que ele tem os dois símbolos. O de reação e o de modificação. É uma carta de protein. No básico, somente utilizável quando um servo tenta bloquear. O servo bloqueador recebe menos um de percepção. Se a ação for bloqueada, esse vampiro recebe uma manobra opcional. E não pode usar equipamento durante o combate. Olha aí, legal. O cara está com aquela magnozinha lá. Aquela K47. Aquela adaga. Aquela bengala. Meu amigão, você não vai usar não. No super, ela é uma reação. No super, ela dá mais um de percepção. Se esse vampiro bloquear, ele recebe uma manobra opcional. E não pode usar equipamento também durante o combate. Então, não pode usar combate com forma de morcego. Essas foram as cartas aí do deck de Gangrel. Espero que você tenha gostado do que viu aqui nessas cartinhas maravilhosas. Mais uma vez, comenta aqui embaixo o que você achou. Indique o vídeo para os amigos. E continue sempre jogando VTES. Antes de terminar aqui, eu quero só lembrar. Se você é um jogador novo, se você está querendo aprender VTES. Quer conhecer uma galera bacana, no link aqui embaixo tem o link do nosso grupo de WhatsApp. Lá tem uma galera super gente fina, super massa. Que está pronta para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas de VTES. Então, organize aí, encontre os seus amigos, crie o seu playgroup e jogue VTES. Tá bom? Um beijo para você. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus